Então você tá editando no Premiere Pro, mas quando importa o vídeo pra linha do tempo, o áudio desaparece? Hoje eu vou mostrar pra vocês como consertar isso. Fala galera, eu sou o Rafa Cruz, muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais um Tekken 2. E vocês sabem, o Premiere Pro é um ótimo programa de edição de vídeo, um dos melhores na verdade, mas até a gente pegar a mãe, aprender mesmo, leva um tempo, né? E por falar nisso, eu fiz esse vídeo aqui com 10 super dicas de Premiere Pro que vão do iniciante até o avançado. Então depois desse vídeo, corra lá e assista as 10 dicas e não esqueça de se inscrever no canal pra não perder nada do que rola por aqui. Então vamos lá, eu tenho um arquivo de vídeo aqui com áudio, inclusive se eu abri ele aqui no monitor e der play, eu confirmo que ele tem áudio. Vou fechar aqui, mas quando eu vou importar esse cara aqui pra minha timeline, vem só o vídeo. Toca o vídeo normal sem áudio nenhum. E isso acontece porque esse meu canal de áudio aqui, A1, dessa coluna esquerda, tá desabilitado, tá desselecionado. Então eu vou apagar esse vídeo aqui, selecionar esse cara aqui, esse A1 da coluna da esquerda, e vou arrastar meu vídeo pra timeline de novo. E como vocês podem ver, BOOM! O áudio tá lá. Super rápido e fácil de resolver, né? Essa ferramenta aqui funciona também pra vídeo. Caso eu desselecione aqui o V1 e arrasto esse mesmo clipe aqui pra minha timeline, só o áudio vai vir. Sem vídeo nenhum. Vamos deletar esse cara aqui. E já que a gente tá aqui, deixa eu também comentar o que essa segunda coluna V1, 2, 3 e A1, 2, 3 faz. É uma coluna usada pra edição de vídeos. Vou te dar um exemplo. Vou arrastar esse mesmo clipe aqui pra minha timeline. Colocar o áudio aqui pra cima. E com as faixas V1 e A1 selecionadas, se eu fizer um corte nesse vídeo aqui, por exemplo, usando a ferramenta Command ou Control K, ele vai cortar tanto o meu áudio quanto o meu vídeo. Agora se a gente vier aqui e desligar a faixa A1, eu vou fazer um corte usando a mesma ferramenta, Command K, e ele corta somente o meu vídeo. É como se desvinculasse ou travasse essa faixa aqui pra você editar melhor, pra você ter mais controle da sua edição. Então é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo ou aprenderam alguma coisa de novo, considera se inscrever no canal, me ajuda a continuar fazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Fora que é de graça, né? Pô, você não paga nada por isso. Me deixa feliz, você fica feliz, todo mundo fez. E se eu te ajudei hoje, não se esqueça de me deixar um like aqui embaixo pra eu ficar sabendo. Aqui do ladinho eu vou deixar dois vídeos. Aquele que eu mencionei no começo com as 10 dicas de Premiere Pro e também o outro mostrando como remover ruídos de gravações de áudio usando o Adobe Audition. Valeu de novo, um abração e até o próximo vídeo.